Música Música El héroe, amores, eternas, el héroe, el héroe, el héroe, el héroe, el héroe, el héroe E assim, não me so É o meu amor, é o meu amor, é o meu amor, é o meu amor A gente deve ser um dia como qualquer outro É o meu amor, é o meu amor É o meu amor, é o meu amor É o meu amor, é o meu amor É o meu amor, é o meu amor, é o meu amor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL